O primeiro ego é pensar que, por saber a técnica, nunca mais vais errar. Menina, menino, deixem que vos diga, claro que vais errar novamente. Ou seja, errar está implícito no ser humano, não é? Portanto, a aprendizagem vai com a repetição. Podemos saber a técnica e não a saber utilizar corretamente. Podemos saber como é que se faz aquela pinagem ou contrapinagem. Podemos saber como é que se faz aquela colagem. Podemos saber como é que se faz aquele recorte. Podemos saber como é que se faz evitar que o cordão se deteriorie. Podemos saber, nós podemos saber isso tudo. Saber, o conhecimento, é algo que conseguimos absorver. Mas, do saber a colocar em prática, a pegar nas ferramentas e fazer, a coisa pode não surtir tão bem. Portanto, não implica que eu tenha um resultado excelente. O facto de eu saber muito bem como é que se faz. Eu sei que para fazer uma contrapinagem, eu pego no alicate de pontas redondas e no alicate de bico chato e vou fazer aquele movimento no alicate de bico chato. Eu sei isso. Eu sei isso. Mas, eu fazer esse movimento no prego vai resultar perfeito logo assim à primeira? Claro que não. Portanto, apesar de eu saber como se faz, na prática eu posso não conseguir reproduzir aquilo da melhor maneira. Por isso, obviamente, vou errar ao fazer. E como é que eu vou melhorar esse erro? Treinando, porque a aprendizagem vem com a repetição. O melhoramento vem com a repetição. O facto de eu hoje fazer mal ou não fazer tão bem e ir repetindo esse processo, essa técnica, isso faz com que ao longo do tempo eu faça essa técnica cada vez melhor. Ao longo do tempo, com a aprendizagem que vou tendo de mim própria, daquilo que estou a fazer, eu vou vendo o erro e eu vou melhorando. Da próxima vez eu já vou fazer eventualmente de uma outra forma. Da próxima vez eu já vou eventualmente usar o alicate de uma outra maneira. Da próxima vez eu já vou eventualmente procurar utilizar outro material naquela situação que resulte melhor. O saber a técnica, de facto, não é sinónimo de não errar. Nós vamos errar ao longo do percurso porque a aprendizagem vem com a repetição. Temos que repetir várias vezes, muitas vezes, para que as coisas, as técnicas que aprendemos saiam de uma melhor forma, saiam mais perfeitas, saiam mais bem acabadas. Porque errar, nós todos erramos. Faz parte do processo de evolução de qualquer pessoa. Mas, de facto, ao repetir as técnicas várias vezes, nas criações que vais produzir, vais sentir por ti própria que vais ser capaz de, ao longo do tempo, fazer cada vez melhor e cada vez mais rápido também. Porque nas primeiras vezes, obviamente, temos menos prática, temos menos conhecimento manual. E o que é que acontece? Demoramos mais tempo, por isso, a processar essa aprendizagem na prática, a reproduzir na prática. Demora mais tempo. Por isso, é perfeitamente normal. No início, nós levarmos mais tempo a fazer um par de brincos. E passado um ano ou dois, nós fazermos aquilo em dez minutos. Ok? Portanto, é normal. Há uma aprendizagem, há uma evolução, há erros que se vão fazendo neste percurso que fazem com que cada vez façamos mais rápido e melhor. Portanto, quero alertar. Não ponhas na cabeça que se aprendeste a técnica, já sabes fazer e que já não precisas de aprender mais nem melhor. Isso não é verdade, não é? O facto de nós nos convencermos, às vezes, de determinada coisa só nos prejudica porque limita-nos a aprender mais. Porque limita-nos o facto de irmos à procura de uma melhor informação que possa ser mais útil para aquela situação. Então, de facto, o facto de sabermos a técnica nem sempre é um sinónimo de não errar. Vamos errar, não é mesmo? Então... Então...